O auxiliar de partida, conhecido como o SA018, é um equipamento altamente confiável projetado para uso profissional em oficinas. Ele vai com um estojo reforçado, contendo um manual em português, e esse equipamento conta com um sistema inteligente e simples de utilizar, mostrando sempre em sua tela LCD de 2 polegadas qual será o próximo passo a se fazer. Possui uma lanterna LED com 4 modos e também uma bússola. É equipado com 3 portas de saída USB, sendo uma entrada tipo C e uma porta de saída 12V. Além de tudo isso, com ele vai um cabo USB tipo C, um adaptador acendedor de cigarro e esse cabo de partida. Viu só? Extremamente portátil, seguro e fácil de usar.